Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Sabe quem está comigo aqui hoje na entrevista? William, do canal Dinheiro Com Você. Vocês pediram, nós atendemos, trouxemos o capitão aqui de Minas, vai falar com vocês. Importado de Minas. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Roda a vinheta. Rodando aí. O William é capitão, chegou o momento de você falar um pouquinho de finanças e um pouquinho da sua vida financeira. Como começou o canal, para a galera aqui do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Por gentileza, se apresente para o pessoal. Tudo bem Leandro? Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui conversando junto. Queria gravar um vídeo com você, eu estou muito feliz aqui de estar aqui com você. E eu sou educador financeiro lá do canal Dinheiro Com Você, lá uma zoeira danada, uma bagunça seu. O link do canal dele daqui, ó. Obrigado. O Leandro aqui é coisa de classe, coisa séria, lá é uma zoeira danada. É, nada, é coisa de primeira. Mas é que assim, lá é educação financeira em geral, então é, principalmente a gente nunca teve educação financeira assim de uma maneira. Nas escolas, né? Os nossos, pelo menos no meu caso, assim, no meu caso geral da sociedade, o pessoal não tem educação financeira em casa até, né? Então a gente procura passar educação financeira de uma maneira que a pessoa não se sinta dentro de uma sala de aula, porque é um pé no saco, né? É difícil. Você ficar dentro de sala, baixar a cabeça e o cara falando na sua cabeça e você não poder contribuir com aquilo, não poder pelo menos não se sentir preso, né? Com aquele assunto maçante, chato. E lá a gente tenta mostrar que dinheiro é muito mais a ver com comportamento do que com matemática. O pessoal foge muito de dinheiro, de falar de dinheiro porque acha que vai fazer conta. Não, dinheiro é mais comportamento, mudança de hábito, né? Legal. E, William, como que você começou, então, o seu canal? Por que que o William falou, vou parar aqui e vou começar o canal Dinheiro com você? Rapaz, vou tentar resumir, que a história é gigante. É gigante, gigante. Eu sou, eu desde, desde os 17 anos eu tenho uma empresa que a gente fabrica produtos de identificação, controle de acesso, relógio de ponto. Cidade o que é? Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí? Do Sapucaí, ó. Minas. Isso aí, Minas. Que maravilha. E a empresa existe, o que? Dezoito anos, né? Dezoito anos a empresa existe. Quando é o seguinte, talvez seja aquelas coisas que só quando o filho da gente nasce, que acontece com a gente, sabe? Mas a minha cabeça mudou totalmente, já não tinha mais prazer de trabalhar. E o ano que eu saí também foi um ano muito difícil para o Brasil inteiro. Dois milhões de empresas fecharam no Brasil e foi um ano muito difícil para a nossa empresa. E aí eu resolvi abandonar tudo, a empresa continua. Na verdade, de certas formas, acho que ela está até mais bem sucedida hoje do que quando era na época, em muitas formas, né? Legal. Só que, para mim, eu não tinha muito que contribuir para a empresa e a empresa também não contribuía muito para mim, no sentido, assim, de satisfação pessoal, sabe? Trabalhava, dedicação inteira, né? Não era a sua. Era a minha. Era a sua, tá? Eu que criei a empresa, aí a minha família que toca ela hoje lá, que me ajudava na época também, né? Na verdade, ela já estava comigo no negócio quando eu saí de lá. Mas hoje eu posso dizer que eu sou extremamente realizado, assim como acho que você transparece isso para os seus inscritos, com a alegria que você faz nos seus vídeos, né? Eu faço isso também, dá a impressão que não é trabalho. Porque você ajuda as pessoas, você passa conhecimento e você tem uma satisfação pessoal daquele resultado do seu trabalho estar sendo reconhecido ali nos comentários, né? Nos elogios que as pessoas fazem. Eu acho que, assim, foi buscar uma causa para a minha vida e eu acho que eu encontrei. Legal, show de bola. E aí você falou, vou criar um canal. Vou criar. Então, não começou assim, né? Começou que eu escrevia sobre a educação financeira. Aí eu pensava assim, poxa, meus textos são uma porcaria porque ninguém lê. Aí eu olhar as referências que eu tinha, os educadores financeiros maiores, também não estava tendo aquele engajamento nos textos deles. Eu falei, poxa, então não sou eu. Ou então não sou só eu, né? Depois eu fui ver, o pessoal não gosta de ler. Foi cair a minha ficha. E se você for olhar, quem gosta de ler, você vai numa livraria, é mulher. E quem gosta de falar de dinheiro, geralmente é homem. Então você fala, se você escreve sobre dinheiro, sobre educação financeira, se você escreve sobre isso, você está escrevendo para o público errado. Porque quem lê, geralmente é mulher. E quem cuida de dinheiro, geralmente é homem? Geralmente, tá, gente? A mulher cuida bem melhor de dinheiro do que o homem. Mas no meu canal, 86% são homens. 86%. Aí eu falei, poxa, eu tenho que virar esse jogo. Se eu ficar escrevendo, eu não vou mudar a realidade nenhuma. Que é o sonho de todo educador financeiro, é talvez até uma luta perdida, mas a gente vai igual engenheiros do Havaí, por amor às causas perdidas, sabe? Legal. Você vai bater na cabeça da parede e falar, uma vida que eu mudar, uma realidade que eu conseguir mudar, já é uma vitória, né? E o jeito que eu achei de falar, olha, eu vou conseguir impactar mais gente, é fazer o conteúdo ficar mais leve. Então a pessoa chega às 6 horas da noite, 7 horas da noite, ela não vai querer assistir uma aula. Fala, o que é a SELIC? Cara, eu falo, dane-se o que é a SELIC. Todo mundo deveria querer saber, né? Mas ninguém quer assistir a aula. Quem quer assistir a aula? Fala, acorda, eu falo, eu queria tanto saber o que é a SELIC. Ninguém quer. Então, eu meio que, o humor é uma isca, né? Na hora que o cara vê, ele tá aprendendo sem querer. Pelo menos aí, essa é a minha tentativa da história, sabe? Que acertou. É, se deu, eu acho que tá dando certo. Meu, o canal do Willian, esse que vocês estão vendo na tela do vídeo aí, é uma pincelada, né? Nós estamos dando aí, essa imagem que vocês estão vendo aí, do canal do Willian, é muito gostoso assistir o canal dele, porque, não é puxando o saco não, porque vocês sabem muito bem o que eu falo aqui na loja, no canal, vocês sabem o que eu falo aqui no canal, são coisas assim, imparciais, né? E o canal do Willian, ele tem um pouco de brincadeira, né? E eles bugalam o zóio assim, hein? Ele foi generoso, né? É pouco, não é a zoeira danada. É a parte que eu mais gosto do canal dele, é quando ele faz assim, ó. Isso é uma técnica dele, né? Gente boíssima, tá com mais de 150 mil inscritos. 150 mil, tá chegando. Já ganhou a placa de Willian. Não chegou ainda, né, cara? A plaquinha do YouTube. Eu falei, eu não tenho a moral com os homens, igual você tem, cara. Mas vai chegar, vai chegar, ele vai postar essa plaquinha bonita aí, tá bom? Deus quiser. E, gente, então, é uma pessoa assim, realmente legal, gostoso de estar perto dele, de conversar e ouvir ele falar. Então, acredito que isso faz com que o seu canal cresça rapidamente como vem crescendo. E aproveitando já o engancho de vocês aí que estão assistindo a gente aqui, se inscrevam no canal do Willian, vocês vão adorar. Aqui não tem rivalidade nenhuma, a gente é um parceiro mesmo. Show de bola, Leandro. Tanto que é verdade, estamos aqui, ó. Estamos juntos, tá bom? Valeu. Próxima pergunta, sem escapar. Qual banco você utiliza na sua cidade? Vamos lá. Eu sempre tive em Itaú, porque é o seguinte, eu não cobro taxa nenhuma, eu não pago anuidade no cartão, eu não pago mensalidade no cartão de crédito, mensalidade na conta e nem anuidade no cartão. Eu sempre fui zerado. Isenta mesmo. Sempre fui isenta mesmo. Então, eu sempre usei em Itaú, tenho relacionamento desde... Deve ter um milhão guardado. Eu pergunto a todo mundo, quando você chegou no seu primeiro milhão? Eu falei, cara, que diferença faz na vida das pessoas saber o que eu tenho e o que eu não tenho, né? Isso é entre... Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Pra você não tem diferença nenhuma. Até porque é interessante essa questão. Mesmo se eu falasse, olha, eu invisto X reais em tal investimento, X reais, não é algo replicável. Eu não consigo pegar o que o Leandro investe e fazer a mesma coisa. Porque eu não sei quais são os seus objetivos financeiros, qual que é a sua estratégia. É diferente. Qual a sua tolerância a risco. De repente, o Leandro tá na vida louca, investindo 100% em Bitcoin, coisa que eu sei que ele não faz. Mas por... E eu tenho que... O erro acontece isso. Eu querer imitar os outros. Querer fazer... Assumir um risco que eu não consigo tomar. Ou vai ver o Leandro investe num determinado investimento. Por quê? Porque ele acompanha, ele sabe como funciona. Ele acredita, ele investe. Agora, a pessoa que não tá... Eu brinco com isso no canal, eu falo assim. A pessoa fala, olha, eu invisto... O melhor investimento que tem, eu já ouvi isso, é em vaca. Eu falei, por quê? Eu falei, há três anos eu dobro o meu capital. Eu falei, mas você dobra. Eu não sei o que vaca come, eu não sei o que vacina tem que dar, não sei quanto que tem que pagar, não sei quanto que tem que vender. Então, o investimento legal pra você fazer é aquilo que você conhece. Exatamente. Aí, sem fugir da sua pergunta... É. Hoje, eu não tô movimentando quase nada pelo Itaú. Então, tem o Banco Inter, tem o Nuconto e tem algumas contas digitais que eu acho até ruim. Eu não sei nem como é que você administra isso. Você fica abrindo conta em um monte de lugar, cara. No fim, você tem cartão. Às vezes, você passa o cartão no débito, vem no crédito. Só tem aquela compra no mês, né? Chega aquela fatura que fica, às vezes, até esquecida. Porque você não usa o cartão, mas você passou, a pessoa, ao invés de passar no crédito, passou no débito, ou vice-versa. Então, eu tô movimentando praticamente só a conta digital agora, cara. Só a conta digital. O Itaú tá lá pra dizer que eu tenho, sabe? Mas você usa os seus investimentos em bancos? Em corretoras. Corretoras. Corretoras, é. Eu faço corretora. Por exemplo, precisei dar uma carteirada. Precisei dar uma carteirada semana passada. É. Porque venceu o meu título, aí cai o dinheiro na conta da corretora. E quem disse que os caras fazem o TED pra minha conta? Eu falei, não, tranquilo. Se você não fizer o meu depósito, que é direito meu. A corretora tá parada o meu dinheiro, mas não tá, né? Ela tá ganhando dinheiro com o meu dinheiro parado lá, né? Então, quanto mais tempo ela enrolar, melhor pra ela, né? Exatamente. Eu peço o TED, nada de vir o TED. Eu falei, não, tudo bem. Eu vou fazer um vídeo pro meu canal. Cinco minutos depois, tinha um cara me ligando. Olha isso. Não, não vou resolver. Pô, é triste isso, né? É. É muito triste isso. Eu perguntei esse vídeo pra vocês saberem que ele tem aí as contas de banco que ele tem, ele falou os nomes, né? Tem a corretora dele, como eu também falo no meu canal, que eu uso o Banco X, né? O pessoal cansa de ouvir falar que eu gosto do Santander. Sim. Gosto do Itaú também. E tem os meus bancos digitais que eu adoro também, né? E corretora, eu já corro um pouco fora disso daí, mas já te falei o motivo que eu saí um pouco fora de corretora. Sim. Mas. É perfil, né, Leandro? É perfil. Perfil, cara. Isso não adianta falar, ô Leandro, olha que vamos investir nessas ações aqui. E fala, se você não estiver confortável com isso, não entra, gente. Mas eu acho que algum youtuber mandou essa corretora sua segurar seu dinheiro pra eles lá. Sim, pode ser também. Pra pagar o deixando o youtuber, né? Pode ser, pode ser. Ô William, conta corrente de alta renda, você conhece? Eu conheço muito pouco. Eu acho assim, ô Leandro, por exemplo, eu não viajo muito pra fora, raramente tô fora do Brasil. Então, se eu for pegar um cartão black, por exemplo, eu não vejo vantagem, sabe? Tá. Por exemplo, eu tenho acesso exclusivo dentro de uma sala ou uma agência exclusiva do banco. Eu quero morrer quando eu tenho que ir no banco, cara. Tá. Quando o banco me fala assim, você tem que vir aqui validar sua digital ou desbloquear o seu token, eu quero morrer. Então, tudo que... Eu gosto de pontos, pontos sim. Mas eu tô no Platinum e tá suprindo minha necessidade de pontos. Eu não vou gastar mais pra conseguir mais pontos, que isso também é erro, né? Tem muita gente que, às vezes, pega um cartão que paga mais. No fim, se você for somar, a pessoa tá sendo um prejuízo, né? Eu vou fazer uma pergunta pra ele, não sei se ele vai poder responder, então eu não vou cortar o vídeo, vai ficar assim. Você pode falar quanto você gasta por mês com cartão de crédito? Olha, eu gasto mais do que eu deveria. Eu gasto menos do... Mais do que eu deveria e menos do que eu queria. Ok. Essa resposta é... Responde. Eu entendi. Você junta quantos pontos por mês, você sabe? Cara, eu vou falar pra você que eu não faço a menor ideia de quantos... Eu sei assim, o Platinum do Itaú, quantos pontos... Quantos reais por... Não, você sabe quantos pontos ele gera, 1.5, né? 1.5, né? Mas quantos pontos você ganha por mês de cartão? Cara, eu não tenho que olhar. Eu não pago anuidade. A despesa inteira da minha família tá no cartão. Eu passo tudo no cartão por causa disso. Vamos supor que o Willian aí ganha 1.500, 2.000 pontos por mês no cartão Platinum dele, né? Se você multiplicar isso por 12, ele vai atingir um certo valor que não é suficiente pra ele poder vender as milhas, ou comprar passagem aérea, ou até mesmo trocar por um bom produto. Porque um celular mesmo por milhas tá mais de 100.000 pontos no bom celular, né? Até compensa mais viagem que produto, né? Exatamente. As viagens... Por exemplo, eu vou estar viajando agora em agosto pra Flórida e eu tô indo por milhas. Por milhas. Os hotéis que eu tô indo, por milhas. Legal. Eu não vou pagar nada, né? Então, no meu caso, que eu uso bastante, compensa eu ter um Black. É, o ano passado eu viajei com as milhas. Com as milhas. Mas se tivesse Black, pegava mais. Pegava mais, porque é 2.2, 2.5 por dólar gasto, dependendo do cartão. Tenho, aproveitando a dica pra mim, talvez até pros seus inscritos. Tenho algum cartão Black assim, é... Tá tudo atrelado, o que não paga a anuidade vai ser por investimento, certo? É tudo nessa linha, né? Com ponto, sim. Eu não me senti atraído, falo, olha, eu vou levar esse investimento meu, sei lá, que eu tenho tesouro direto, por exemplo. Tirar do tesouro direto, levar pra banco só pra pegar o Black, sabe? Mas, então, aí tem uma sacada. Todos os bancos trabalham com tesouro direto. Sim. E todos, praticamente, tiraram as taxas. Sim, exato. Corretora, banco, a mesma coisa. Exato. Se eu tenho lá no tesouro direto, do meu banco, por exemplo, o Banco do Brasil, fui lá e investi 200 mil reais no tesouro direto pelo Banco do Brasil. Sim. Pela corretora do Banco do Brasil. Eles já estão considerando pro Black? Considera pro Black, porque ele é um investimento do banco. Excelente dica, cara. Excelente dica, cara. Então eu vou lá no Banco Inter, fiz o investimento. Ó, vão fazer a transferência da custódia, então. Pronto. Vou tirar da corretora fazer. Você vai ganhar o Black do Inter com 18 mil de investimento. Tá investido no Banco Inter. Sim, fio de bola. Então, são coisinhas pequenas que você entende, você consegue transformar, por exemplo, o Inter não paga anuidade. Ó, nem sabia dessas dicas. O banco C6 Bank, 150 mil, não paga anuidade. Porém, por enquanto, o C6 Bank não abriu pro tesouro ainda. Mas acho que o legal, pelo menos pra mim, que foi o que você falou, porque risco de tesouro direto e banco é diferente. Não tem nada mais seguro do que o tesouro direto. Se o governo falar que dá o calote, a gente fecha o Brasil e vai pra outro lugar. Exatamente. Não tem mais investimento que vai perdurar aqui no Brasil, né? O fato de você pegar, poder continuar investindo num investimento de segurança máxima que é um tesouro direto, dentro de um banco ainda ganhar cartão, porra, lindo, né? É, então você tem essa opção. Na sua cidade tem quanto mil habitantes? Tem 40 mil. Provavelmente não tem um banco segmentado de alta renda, mas tem lá o Média Renda. Não tem. O Uniclass deve ter. Sim. Deve ter o Van Gogh, se tiver Santander lá na cidade e tal. É um banco bom. Geralmente você, o tanto que você tem investido lá, não paga tarifas. Então, por exemplo, 75 mil, 100 mil reais, geralmente começa a ser limitado a tarifa de isenção, né? E os investimentos também. Mas hoje eu nem investimento tenho em bancão mais. Não tem. Nada. Zerado. Tá tudo corredor. Aí o que acontece? Tá lá, provavelmente uma hora vai coçar lá. O pessoal vai falar, olha, vamos cortar esse cara. Aí eu tô fora. Não. Né? Não importa, não. Hoje os bancos, eles... Cliente bom, eles, como o William aqui, eles vão segurar. Não vão perdoar, não. É isso. Uma coisa, a gente não falou no vídeo lá, que a gente tem um vídeo lá, né? A gente não falou. É. Tem um vídeo lá também no nosso canal com o Leandro. Eu gravei com o William. E lá eu apertei. Ele falou dos 5 melhores contas digitais, né? Isso. Eu gravei com o William, ele soltou o vídeo primeiro. Então, vocês vão lá no vídeo dele. Procura lá. Qual é o nome do vídeo? Tem já o nome? Há 5 melhores contas digitais de 2019. Há 5 melhores contas digitais de 2019 no canal do William, Dinheiro Com Você. Procura lá na gente lá. Coisa que a gente não falou. Por exemplo, eu peguei o cartão de crédito. Esse cartão de crédito de loja, às vezes, tem um desconto muito legal no produto da loja, né? Só que aí acontece que o cara te dá um limite. Eu posso falar do cartão submarino que eu peguei. Aí o cara me deu um limite de 3 mil reais. Eu queria comprar um notebook, esse de edição de vídeo. Você sabe que não pode ser porgaria, né? Tem que ser bom. Aí eles me oferecem todos os dias um empréstimo aqui de 11 mil reais, todos os dias. E não libera mais de 2 mil de limite. Olha só. E o que adianta, cara? O submarino, ele tem um limite, chama-se super limite. Então, não sei se você sabe. Não, não sei. Você tem um limite pra você usar em loja, que no caso deve ser esses 3 mil. Mas você tem um super limite que dá o dobro do seu limite. Então, você deve ter lá 6 mil de limite no super limite, o limite pra usar em loja e o saque. E o que eu tenho que fazer pra ativar o super limite? É só você olhar na fatura, o valor que tá lá, ou ligar na central. É que eu nem uso. É. Você liga na central, atrás do telefone lá do cartão, tem o super limite que ele pode comprar, mas somente no submarino. O super limite só pode ser usado no submarino, tá? E aí ele dobra o limite no cartão. É, eu devia saber dessa dica. Porque pra oferecer empréstimo, eles mandam todo dia, cara. Um juros de 19%. Você tá ferrado pra pegar esses empréstimos aí, não faça isso, cara. O William tá falando da CTLan, que é a financeira do submarino. E manda spam, você tem também? Muito. Manda spam, todo dia tem mensagem no celular, no e-mail. Mas sabe quanto que é o meu limite de submarino? Olha pra vocês verem aí. Essa merreca é com 800 reais só. Ah, então eu tô melhor. Tá melhor, 800. Tá vendo, eu não perco toda vez. Ele tem black de tudo, eu não tenho black de nada. Eu ganhei uma do meu. Tá vendo? Cara, o William aqui é fantástico, né? Sendo que a gente não esconde nada aqui nessa entrevista de hoje. Isso é de base. Não é de base. Gente, então que legal, né? O William deu uma explanada pra nós aqui dos investimentos que ele faz, onde que ele leva, os bancos que ele trabalha, né? Aqui no canal Dinheiro Com Você. Eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da entrevista com o meu amigo aqui, o William Dinheiro Com Você. Eu quero deixar o William se despedir de vocês e eu volto pra dar os abraços pra vocês. William, por gentileza, é todo seu. Obrigado de novo pela oportunidade. Quero dizer de novo que eu tô muito feliz de te conhecer pessoalmente, a gente tá junto aqui. Leva valor pro pessoal, pros seus inscritos, né? Pros inscritos do nosso canal também, lá do Dinheiro Com Você. E é isso, ó. Tem que cuidar direito, não pegar todo tipo de cartão pra sair gastando aí. Juízo aí no uso dos cartões. E acompanha os vídeos do Leandro aí, que ele fala, poxa, o cara entende tudo. Não sei nem como é que você decora, eu falei pra você, né? Como é que você decora tudo. O bicho faz live. O pessoal pergunta pra ele, ele sabe tudo de cor, na ponta da língua. Eu falei, poxa, a vida. Já é alguns aninhos, né? Obrigado de novo pelo convite e você por ter assistido o vídeo também. Mas não vai ter uma palhinha pro pessoal, os olhos esbugalados? Os olhos esbugalados, que jeito? Eu não sei, eu faço tanto olho esbugalado. Faz uma cajetinha, pessoal. Pode ser uma cara de Kiko? Cara de Kiko, pode? Pode, manda bola. Ai, que legal. Show de bola. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu quero mandar um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro. Marcão, um abraço pra você. O pessoal aí de Franco da Rocha, aqui em São Paulo, um grande abraço. O pessoal de Minas, Poços de Caldas, Uberaba e Uberlândia. Um abraço pra todos vocês. Um abraço pra nossa cidade também, né? Um abraço pra Santa Rita. Do Sapucaí. Do Sapucaí. Do Sapucaí. Um abraço pra todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.